O pãozinho francês no café da manhã está mais caro. E esse avanço foi puxado pelo preço do trigo no mercado, que aumentou 40%. Veja aí. O curitibano ainda não sabe, mas deve sentir mais um aperto no bolso. O preço do pãozinho francês de cada dia deve subir em média 5%. O impacto dos preços no mercado nacional ocorre principalmente porque o Brasil não é alto o suficiente na produção de trigo. Os moinhos, que tem um estoque para cerca de 70 dias, importam entre 50% e 60% do trigo usado na indústria, principalmente da Argentina. O trigo é um dos elementos da nossa matéria-prima que tem afetado e afetado bastante, porque ele oscila muito e com a guerra que teve ele subiu muito. E a gente vem repassando essa alta lentamente agora para não afetar tanto no preço final para o consumidor. O pão francês é o carro-chefe de praticamente quase todas as padarias, mas todos os outros produtos são derivados. Se você pensar num cookie, num doce, num chineque, numa torta, tanto de confeitaria quanto de panificação, a farinha é a matéria-prima principal. Para não ter um repique muito grande na inflação, os reajustes são escalonados. Atualmente, o valor médio do quilo do pão de sal, de 50 gramas, é vendido entre 15 e 20 reais nas grandes padarias de Curitiba e região metropolitana. Tivemos vários reajustes nesse ano e vem uma sequência. E a gente vai, estamos absorvendo, fazendo o possível, reduzindo outras despesas e custos para equiparar os valores. Atualmente, o mercado de produtos industrializados, a partir do trigo, movimenta 40 bilhões de reais por ano no país, com um consumo de 3,5 milhões de toneladas de itens, como macarrão, pães, bolos e biscoitos. E aí Tchau, tchau.